Fano, beleza? No vídeo de hoje, Palmeiras Atlético Mineiro pela rodada 27, 27ª rodada do Brasileirão. Vamos tentar buscar 3 pontos, que é o que sobrou pra gente, né rapaziada? Infelizmente nosso sonho foi adiado, a derrota contra o Santos também doeu um pouco, machucou. Mas, já que tem Brasileirão, a gente vai tentar até o final. Custa o que custar, quanto tem bambu tem flecha, então o que o Palmeiras pode fazer, o mínimo que ele pode fazer é... Buscar 3 pontos até acabar o campeonato. E se o Botafogo vacilar e a gente tiver muita sorte, quem sabe? Difícil, quase impossível. Mas, com a gente a palmeirense, a gente sempre acredita no time. Então é isso rapaziada, curte, comente, se inscreve, compartilha. Avante palestra! Música 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 falar disso no Brasil. Ponto, a arbitragem no Brasil é um lixo e acabou. Chega. Tanto pro time quanto pro outro. Pode errar sempre mais pra um, sempre vai errar. Porém, a temporada foi o reflexo do que a gente previu, né? Não tem reforço, não tem nada e tal. Eu tô cansado de falar esse mesmo assunto. Todo mundo já sabe, todo palmeirense sabe. Só que é foda. O Palmeiras perdeu até aquilo que ele tinha de melhor, que era a força mental. Não era nem os jogadores, era a força mental. Tava perdendo, o Palmeiras ia lá e, mano, tentava. Nem isso mais hoje em dia. Parece que o elenco se desentrosou, sei lá que sensação que dá. Toda hora, coitado do Gomes, tem que ficar indo desesperado, brincar de centroavante. Então, assim, complexo. Parece que cada vez mais o Palmeiras tá perdido. Não coloca a culpa no Abel, que ele não tem nada a ver, a comissão dele é super competente. Porém, meu, alguma coisa tá errada. Talvez a falta de jogador mesmo. Talvez seja isso. E eu não consigo imaginar outro motivo. Também não tô lá dentro pra falar com prioridade. Mas complicado. Dona Leila cada vez mais recebendo críticas. Tomara que triplique, quadriplique e piore cada vez mais pra ela. Que ela mais se lasque. Que ela mesmo chegue e fale, ó, não quero mais ser presidente. Que pra mim, quanto mais tempo essa mulher na presidência é pior pra sociedade esportiva Palmeiras. Mas é isso, rapaziada. Curte, comente, escreve, compartilha. Tudo que vocês já sabem. Faz aí o que dá pra fazer. Que, assim, a gente aqui não tem culpa dessa fase. E a gente precisa de visualização e que o canal cresça bastante, viu, rapaziada? Avante, palestra! Tchau.